Não fui esperar mais, mas tô cansado de esperar. Vou abrir essas caixinhas, galera. Que isso? Não tem play não, véi. Não tem play não, véi. Não tem isso aqui, mano. Vou abrir as caixas, pô. Que que rolou aqui, véi. Deixa eu jogar essa play aqui, nossa. Tá ferrado, véi. Puta que pariu, véi. Aqui, então, é um jogo aqui. Vamos lá, né? Vamos tentar, né? Fazer o quê? Colocar as caixinhas rascadas aqui. Onde é que sai dessa aqui, galera? Putz, grila, galera. O que tá rolando aqui, galera? Vamos lá, galera. Ah, véi, que isso? Olha o ai, vai, galera. Não, 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 não. Ele tá horroroso, horroroso. Não consegue acompanhar um cara que é anti-tanque. Pra largar. Não serve pra nada, né? Não, ficou muito ruim, véi. Tá muito ruim isso aqui. Eu devo estar com leve muito baixo, porque não tem condição, né? Deixa eu abrir esses baú. Pusando dinheiro pra evoluir esses caras aqui, véi. Que tá osso. Aqui, eu te dou um ser um pau. Tô nervoso. Ah, famosa ali, ó. Vamos ficar longe do que a luta ali, ingressiva. Tá osso, galera. Tá osso. Tá osso, galera. Tá osso, tá osso. Tá osso, galera. Não chega a ser 700 nem foda dentro. Não, senhor. O bicho tá aqui. Eu peguei nele aqui pra se ver. Vamos pegar esse aqui, ó. Vai na Xero, vai lá. Vai pra Xero te matar. Isso. Pronto. Menos um doidão. Agora eu tô ferradão. O que que tá acontecendo? Olha, pegou uma Xero? Nossa, ainda fica meio esfria aqui, galera. Mas é muito zarado. Sétimo. Meu Deus do céu. Vamos abrir essas caixas logo aqui. Por hoje eu vou encerrar. Nossa, meu Deus do céu. Vamos abrir essas caixas tudo aqui. Vamos lá. Tem uma coisa de bom, hein. Ajuda a nossa. Eu vou logo abrir essa aqui, ó. Quer saber, não? Olha, véi. Não tô acreditando. Que cagada, galera. Vamos jogar agora com essa menina aqui. Agora não é chegando certo sim, ó. Não é possível. Olha isso, galera. Você tá acompanhando aí? Assim que é bom. Tá gravando esse treino, tá? Não é possível. Tá. E, galera. Ele tem que perder, mas deu sorte. Vamos lá. Parece que tem alguma coisa indo pra nós aqui. Não tô crendo, véi. Que veio ela. Só falta três brawlers agora. Pra completar todos. Ih. Olha lá. Olha o pouco. Olha lá, mano. Essa foi boa, hein, galera. Acho que faz mais nada, não. Já um brawler aí. Já é muita coisa, né. E, galera, eu também. E eu... Ih, look. Eu que eles mandam dois. Se mandar dois, eu tô com culpa lua. Desculpa, pessoal aí. Ó, canal família. Ou não também, não sei. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tinha de caixa ainda. Vamo lá, gente. Pelo menos 50 moedas aí, ó. Que isso, nada. Nesses últimos aqui. Vamo ver. 15 moedas. Ó, 21. Um ticket legalzinho. Os três últimos, hein. Dizem que o último sempre tem coisa boa. Corvo. Aí, galera. Persona novo. Uh, vamo dar uma olhada lá. Nossa, carinha demais. Tá boa, você viu? Tá ficando difícil. É, mulher. Eu evoluí tu agora, né. Descobri suas mecânicas. Quem sabe, né. Um vintão daqui a uns dias. Valeu, galera. Vou testar aqui agora o Persona novo. Pra nós ver. Como é que vai ser. Quando eu voltar, eu quero estar com 7k de troféu, hein. Fui. Uh.